Muito bem, irmãos e irmãs. Realmente, eu estou muito feliz em saber que tudo o que aconteceu no período dos dois anos que eu estava na missão, vocês ainda estão firmes na fé. Fico muito feliz com isso. Irmãos, realmente, eu sou muito grato em saber que existe um Criador que nos ama, que apesar de nós estarmos passando por tudo isso, existe uma pessoa lá, um Ser Supremo que nos ama, que nós morávamos com Ele na vida pré-mortal. Como eu sou grato em saber que, pelo amor que Ele teve, Ele mandou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a segunda chance. Eu não tenho dúvida que essa é a Igreja de Cristo. Somente esta Igreja tem as ordenanças necessárias, principalmente no Templo Sagrado, para que nós pudéssemos voltar a morar na presença de Deus. Como eu sou grato em saber que Joseph Smith, um rapaz de apenas 14 anos, assumiu uma grande responsabilidade. Realmente sei que, pelo poder e o sacrifício, e foi selado com o Seu sangue, Ele restaurou novamente a Igreja de Cristo na Terra, que foi perdida. E pelo Livro de Mormon, nós podemos reconhecer tudo isso. Realmente, eu sou grato em saber que nós temos um profeta vivo de Deus hoje, que fala com Ele face a face. Eu não tenho dúvidas disso. Se nós acreditamos na Bíblia, no Velho Testamento, nós percebemos que Deus fala com os homens face a face, principalmente com os profetas. Não tenho dúvida que o presidente Russell M. Nelson, aquele Senhor tem muita experiência, e muita revelação ainda para nos dar, e muitos que já nos deu. Realmente sei que os líderes atuais da Igreja são homens inspirados por Deus. Todos os homens são imperfeitos, irmãos. Nenhum homem na face da Terra é perfeito, somente Jesus Cristo, e ainda Ele foi crucificado. Nós devemos vir à Igreja pelo amor a Deus, e não olhar os efeitos das pessoas. Sei que Deus nos ama, e oro todos os dias, irmãos, para que Ele possa sempre nos dar a luz e mais Evangelho. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo também. Amém.